Eu acho que agora está... Estamos gravando, Cláudia. Vamos começar? Vamos começar. Então, vamos lá. Estou aqui com a Cláudia Santiago Genotti, que é uma grande amiga. É uma jornalista de larga tradição no movimento sindical, no movimento popular. É escritora, tem vários livros publicados. É uma lutadora social. A Cláudia é coordenadora do Núcleo Piratininga de Comunicação, o NPC. O NPC foi criado por um grande amigo chamado Vito Genotti, o saudoso Vito Genotti, pela Cláudia. O NPC é uma referência nacional, é um patrimônio da luta dos trabalhadores brasileiros. O NPC dá uma contribuição inestimável na formação de novos comunicadores, de comunicadores críticos no Brasil. São centenas de pessoas que passam pelos cursos do NPC. O NPC já tem registro na história, já está marcado na história como formador de uma juventude de comunicadores populares, sindicais, de primeira, sempre com senso crítico. Então, é um prazer estar falando contigo, Cláudia. Prazerzão mesmo. Prazer enorme. Prazer enorme. Estou feliz aqui com você. Também muito feliz. Vamos, vamos, nós então, para a entrevista. A ideia é essa, é centrar um pouco nessa questão de imprensa e coronavírus, essa desgraceira que está atingindo o mundo e está atingindo o Brasil, matando milhares de pessoas, gerando desemprego, corte de salário, desespero, desamparo. Uma desgraceira total. Então, e ver como que a imprensa tem feito a cobertura disso. Você é uma especialista, acompanha, dá assessoria para jornais de periferia, jornais populares, jornais do movimento popular, né? Aí no Rio de Janeiro. Eu estava querendo saber como que está essa experiência da comunicação popular, da comunicação periférica, aí no Rio de Janeiro. O que é que essa turma tem produzido, né? Em termos de vídeo, de imagens, de áudios, de textos, se tem atuado em rede, né? O que é que essa turma tem feito em termos de prestação de serviço, de solidariedade, de informação? Como que está essa experiência, Cláudia? Fazendo favor. Eles estão fazendo. Eles estão fazendo em algumas comunidades, em algumas favelas mais do que outras, porque, enquanto estejamos em quarentena, na quarentena a gente repete os hábitos de fora da quarentena. Então, nos locais nos quais havia já uma comunicação popular mais atuante, mais organizada, ela está mostrando a sua importância. E isso a gente pode ver no Complexo da Maré, eles estão fazendo um trabalho muito bonito. Ontem eles fizeram uma matéria em homenagem a um dos personagens da comunidade que deu. No Alemão, eles estão atuando na Rocinha, estão fazendo um trabalho muito bonito, o povo do Fala Roça. Eles acompanham, eles denunciam, eles desmentem, eles informam. Na comunidade São José Operário e Jacarepaguá, juntaram uma ação de comunicação e entrega de cestas básicas, aqui na Formiga, fizeram um cartaz muito bacana, logo no início, ensinando que a mistura de um por nove da água sanitária na água, a diluição, ela também servia como alternativa ao álcool em gel, que é uma coisa de doido. Use álcool em gel, use álcool em gel, e cadê ele, né? Pois é. E como está? E eles saíram com esse cartaz, foi uma das coisas que me impressionou. Logo eles saíram com o cartaz, com essa alternativa. Então, eles estão fazendo em rede, eles não estão atuando em rede, não. Não, não, não estão atuando em rede. O que está acontecendo? São experiências, e eu acho que o Núcleo Piratinico foi o primeiro a começar. Nós começamos a fazer o diário da pandemia na periferia. Todo dia a gente põe uma matéria sobre um fato que acontece numa favela. Todo dia. O interessante dessa história é que essas matéria estão sendo feitas por nossos ex-alunos, por pessoas que já passaram por nossos cursos. Legal. Eu estou vendo essa experiência ser repetida. Daqui a pouco, começa uma organização tal, diário tal, diário tal. E o objetivo é esse, saber o que está acontecendo dentro das favelas. Porque não é qualquer jornalista que entra dentro da favela. Então, você precisa muito desse povo. Eles são muito importantes. Essa juventude é essencial. Essa juventude que são nossos colegas da comunicação. Então, o que acontece? Eles são jornalistas, ou estão no sétimo período, sexto período. Estudaram, fizeram jornalismo e sabem. Sabem fazer. O lado de cá tem os recursos, mas não tem a informação. Então, eles estão sendo muito requisitados. Muito requisitados para trazer informação. Tem uma questãozinha que, muitas vezes, ninguém paga a eles. Eles fazem o trabalho e publicam na grande imprensa e não recebem absolutamente nada por isso. Mas eles são as fontes. Tem outras organizações, não, que até remuneram para fazer as matérias. E, hoje, os alunos de comunicação da Rural, da Universidade Federal Rural, hoje, eles colocam um blog, entrou hoje no ar um blog, exatamente a mesma coisa. O que está acontecendo nas favelas? Tem sido mais experiência pela internet, mas tem tido também experiências, por exemplo, rádios comunitárias, TVs comunitárias, aí no Rio de Janeiro, coisas positivas de produção de conteúdo? Não. Olha, algum vídeo. Vídeo, eles fazem. Alguns vídeos, eles fazem. Agora, rádio, não. Até ontem, o Brasil, de fato, me procurou, porque está gostando muito das matérias, mas fala, mas cadê as matérias para rádio? Então, acho que a gente precisa até pensar em incentivar que eles façam também o podcast, alguma coisa de rádio. De rádio. Mas eu não tenho visto. O que chegou para mim foi... Eles meio assustados com alguns áudios de traficantes dando toque de recolher. Fazer comunicação nas favelas não é uma... Não é simples, né? Não é. Se enfrenta diversos hoteles, é uma censura muito... É uma censura forte que se apresenta. Falar o quê? Você tem o toque de recolher de um lado e de outro e de todos os lados, né? É milícia, é traficante, é polícia, é terrível. É tudo. Então, é difícil. A gente já tentou fazer com o Rio das Pedras, mas não conseguiu ainda. A matéria está pela metade. Porque as pessoas não vão falar, não vão se expor. E eu nem quero que se exponham, né? Lógico. Mas essa matéria ainda não saiu no blog. São essas áreas controladas por milícias. A censura é muito forte. Então, eu não estou vendo uma produção de vídeo... Não estou vendo, não, Miro. Nem de vídeo, nem de rádio. O que eu estou vendo mais é texto e pequenos videozinhos. É tudo pela internet, obviamente. Tudo pela internet, né? Impresso nessa hora? Nada, né? Nem tem como distribuir. Impresso, nada, né? Nem tem como distribuir direito, né? Até eu cancelei a desnatura com medo do vírus. Pois é, pois é. Mudando um pouquinho... Mudando um pouquinho, Cláudia. Você é uma observadora muito atenta há muito tempo da mídia tradicional, né? Da linguagem da mídia tradicional, né? Das manipulações produzidas pela mídia tradicional. Nesses tempos de pandemia, de coronavírus, como que a mídia tradicional aí do Rio de Janeiro tem feito a cobertura, né? Tem muita escandalização, tem muita manipulação, muita repetição do que o capitão Bolsonaro fala que é gripezinha para acabar com o isolamento social. Como que está essa cobertura? O que de bom e o que de ruim nessa cobertura da mídia tradicional? Ela está fazendo um trabalho bom de prevenção. Está fazendo um trabalho bom de prevenção. É, porque falar em mídia local no Rio de Janeiro, você não consegue muito, porque é nacional, né? A mídia no Rio é uma mídia... Só tirar esse telefone, para ele não tocar mais. Então, o Extra saiu com uma capa outro dia falando do prato do Bolsonaro. Que era a Polícia Federal do Rio. Não, eles estão fazendo um trabalho interessante de prevenção à doença e de denúncia ao que o governo faz contra a prevenção, né? Eles estão fazendo, sim. O que eu senti no início é que era uma cobertura muito voltada para a classe média. Fique em casa, se cuide, medite, faça ioga, lave suas mãos com álcool em gel, tome banho, troca de roupa, se alimente bem. E principalmente a história do álcool em gel me dava uma bronca tremenda, porque até nem tinha para comprar, não adiantava ter dinheiro, né? Então, eu achava que era uma cobertura voltada para a classe média. Falei, caramba, eles não estão falando nada para o povo. Como é que eles estão... Não serve para nada. A minha crítica, Amiro, é essa. Não é que eles estivessem fazendo alguma coisa que combinasse com o discurso do Bolsonaro, não. Não, não, não estava. Era Fiocruz direto na televisão, as entrevistas, é muito espaço para médicos e profissionais da saúde bem bacanas, bem informados. Eita, pera só um minutinho. Tirar. Tirar. Pronto. Resolvido. Eles faziam, fizeram o trabalho que tinha que ser feito. Só que fizeram o trabalho que tinha que ser feito para aquelas pessoas que moravam na Suécia. Já que o caso da Suécia ficou famoso, em pessoas que, como eu, moram sozinhas. Muito fácil. Lavar a mão, não sair de casa e pedir delivery. Muito fácil você ter uma quarentena dessa. Dá até para meditar à noite, ouvir uma musiquinha e relaxar. Mas e o povo? Como é que fica o povo nessa história? E aí eu comentei, nós temos um grupo de jornalistas de favela. Eu comentei, essa cobertura não serve nada para a favela. E as pessoas começaram a concordar. Não, não serve nada para a favela. Por que não serve nada para a favela? Porque, primeiro, as pessoas não moram sozinhas. As pessoas moram em casas do tamanho desse quarto. E olha que meu apartamento é um apartamento seco de classe média média, de 60 e poucos metros quadrados. Não é nada. Mas é muito. Dentro desse quarto moram cinco pessoas. Imagina, é um beco, não é uma rua que separa uma casa da outra. É um beco que vai do tamanho da minha mesa, ou menor. As casas estão dentro uma da outra. São quatro pessoas. E como é que essas pessoas vão se prevenir? Então, eu acho que isso faltou muito na cobertura. Para mim, não é nada, nenhuma surpresa, porque o povo sempre falta na cobertura. O povo falta. Então, eu acho que a pauta, ela precisava tratar. E a cozinheira? E os porteiros? Como é que essas pessoas estão vivendo? Essa distorção de classe continua, não? Na cobertura e no rio continua? Total, total. Continua. Continua e vai continuar. Eu não acredito que se mude dentro do capitalismo. A gente não muda essa história, não. Então, continua essa distorção de classe. Às vezes, dá uma chegadinha a mais, até com a entrada desses repórteres que moram nas comunidades, que escrevem um texto, que mandam um vídeo, aí sim, mandam um vídeo. Mas existe uma forma utilitarista de usar o trabalho dessas pessoas. Não volta para elas. Acho que tem que ter retorno. Tem que ter retorno, inclusive, financeiro. Se todo mundo recebe, por que esses jovens não vão receber para fazer esse trabalho que eles estão fazendo? Então, essa distorção de classe, eu acho que ela existe. As pessoas, por exemplo, a... E aí, eu acho que continua na distorção de classe. Porque quem são os mortos? Não são mais aqueles da zona sul. Se espalhou pela cidade. Então, o que é a cara dessas pessoas? Quem são essas pessoas? Como vivem essas pessoas? Uma coisa ou outra aparece. Mas, bom, eles estão lidando, obviamente, com a subnotificação, que aí não é responsabilidade deles, né? Eles trabalham com dados oficiais. Embora o papel da imprensa é ir além dos dados oficiais. Mas eu conheço o caso de em uma casa, numa favela, tem três pessoas contaminadas. E isso é muito comum. Não é porque é na favela. Numa casa contamina um, contamina os outros três, né? Pois é, pois é. Então, eu... Eu botei o que eu queria falar. Porque acaba sendo isso. Acaba não entrando... Não falando da maioria do povo. Acaba dando um tratamento. Acaba dando um tratamento como se a doença fosse igual para todo mundo. Não tivesse classe, né? Igual para todo mundo. E até a glamourização do fica em casa, ela é perigosa. Ela é perigosa. Fica em casa se você puder. Agora, a maioria não pode ficar em casa. Então, não liga o fica em casa com a... Enforçar os patrões a dizer, fica em casa e o seu salário está garantido. Ou então, fica em casa e o governo vai entrar com recursos de assistência social. Porque as pessoas não podem ficar em casa. Os patrões exigem que elas estejam no trabalho. E exigem o mesmo... A gente viu a história lá do Rio Grande do Norte, né? Do Rio Grande do Norte. Você viu aquilo? Ajoelhado? Foi na Paraíba. Foi na Paraíba. Foi na Paraíba. Se eu não me engano, foi Campina Grande. Foi Campina Grande. Não foi Rio Grande. Foi Campina Grande. Terrível aquilo. Tinha um... Campina Grande. Então, as pessoas... Bota as pessoas para voltar a trabalhar. E aí, se a gente não... Se isso não é explicado, o que acontece? As pessoas se identificam com o discurso daquele que diz que tem que trabalhar. Se elas não são tratadas, a situação dela específica não é tratada, está todo mundo representado. Mas eu tenho que trabalhar todo dia e o transporte está cheio. E eu volto para casa e contamino a minha família. Então, eu tinha colocado para falar isso aqui mesmo. A incidência entre os pobres, a volta para casa desses trabalhadores, os efeitos na vida dessas pessoas, quem são as vítimas. Então, eu penso que isso continua de fora do noticiário. E tem a questão da violência doméstica, que foi uma coisa... Eu não domino o assunto. Eu ouvi algumas lives e o secretário da ONU falou que é tão absurdo. Parece que é difícil de acreditar que no lugar onde a pessoa está mais protegida é exatamente um lugar que ela passa a sofrer. Pois é. Então, acho que esse assunto precisa ser mais tratado também pela mídia. Mas ligando o assunto, a questão da... E o que fazer? Porque senão fica só na denúncia. Mas essas mulheres vão procurar auxílio onde? Como é que elas vão sair dessa situação? Pois é. Eu acho que a mídia está respondendo muito bem, ensinando muito bem a lavar a mão. Os profissionais da Fiocruz estão alertando. Acho que eles deram todas as precauções de como a população deve se cuidar. Só que aí a gente tem o outro fenômeno, né, Miro? O que é hoje, as fake news. Nós não vivemos mais no mundo em que a Globo falou e a Globo falou. Não. O poder das fake news disseminando contra a informação é muito grande. Hoje teve um caso impressionante. Hoje teve um caso impressionante. Que foi esse vereador aí do Rio de Janeiro, esse Carluxo, o pitbull do presidente, que lançou uma fake news dizendo que o governador da Bahia tinha feito um complô com o embaixador da China para introduzir o vírus no Brasil. É esse criminoso aí do Rio de Janeiro. Não, aqui no Rio de Janeiro nós somos privilegiados, né? Pois é. Tem uns trastes desses, é terrível. Ô, Cláudia, ficou excelente. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisinha? Sim, eu senti falta na cobertura, na televisão, na televisão que eu vi, eu senti falta de personalidades, de políticos da esquerda falando. O PT, coitado, parece que deve ter entrou lá no índex, proibido, aqui petista não entra. Então, você não consegue ouvir militantes do PT. O PT do B está salvo com o Flávio Dino. É o único. E aí salva a esquerda toda. Porque os outros também não entram, não. Não estou me lembrando de ter visto Bahia, Fátima. Não estou me lembrando de ter visto quem mais, onde tem governadores. E o povo da direita, aquele monte de partido que a gente não sabe o que é, PS isso, PS isso, PS aquilo, fala um representante de cada. E aí não tem alguém, no máximo. Aí, vez por outra, aparece o Marcelo Freixo. Vezes por outra, aparece o Marcelo Freixo. E talvez o Ciro. Acho que nem o Ciro deu. Molou um pouco também, molou um pouco. Molou um pouco, molou um pouco. Você também sentiu isso? Sim, sim, sim. Economistas do campo popular, economistas heterodoxos, subiram totalmente. Sumiram todos, sumiram todos. Então, ou seja, a gente, sim, eu acho que estão fazendo um bom trabalho com essas ressalvas que eu falei, mas, gente, a gente fica esperto, porque o projeto continua o mesmo. Pois é. É isso, é isso. É uma mídia que tem classe. É uma mídia que tem partido e tem classe. Pois é. É isso. Tem partido e tem classe. Tem dono. Pois é. Te agradeço muito, viu? Ficou excelente. Vamos continuar trocando ideias. Vamos, Ciro. Espero que, em breve, não virtual, mas presencial, é muito mais gostoso. Mas, logo, logo, passa esse negócio e a gente combina. Beleza? A gente está tão perto do Rio São Paulo. Vamos ficar mais juntos. Que bom. Isso. E preparem direitinho o 26º curso nacional do NPC, que é sempre um sucesso. Vamos para o 23º curso. Obrigada, viu? Obrigada. Sucesso para o Barão. Beijão, Claudio. Beijão e brigadão, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.